O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, terceiro ano! Voltamos! Voltamos para o nosso segundo momento juntinhos. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos trabalhando hoje com as aulas 7 e 8 do material Aprender Sempre. Só para você que está chegando agora, o que nós fizemos no primeiro momento da aula? Lemos as regras da brincadeira chamada queimada. E a partir das palavras destacadas das regras, a gente está refletindo sobre o som da letra G. E aí a gente está fazendo um quadro separando o G, que tem som de J na palavra, e o G que quando a gente lê tem o som de G mesmo. Ficou faltando uma palavrinha que até agradecer foram vocês que ajudaram aqui a gente, né professora? Fala um oi para eles, professora Kelly. Olá, turma do terceiro ano! A gente está aqui de novo, hein? E vamos manter essa energia porque daqui a pouco vem bastante coisa boa para aí. E eu acho que a gente vai brincar, tá bom? Daqui a pouco a gente vai brincar um pouquinho. Mas vamos lá então terminar essa atividade que a gente está pensando na ortografia, certo? Correto! Então, faltou a palavrinha fugir. A palavra fugir, quando vocês escutam ela, o G, ela é escrita com G, isso eu já sei, né? Vocês também. Tem o som do J ou tem o som do G, professora Kelly? Ah, professora, isso eles já descobriram. Tem o som do G. Fugir. Fugir o som do J, desculpa. De J, né? Olha lá, eu me emocionei. Fugir. Fugir, som de J. Alunos do terceiro ano, centro de mídias, observem as palavras deste primeiro quadro. Se vocês fossem explicar para um amigo, para ele nunca errar a escrita dessas palavras com G, que dica você daria? Presta atenção. Olhando só para as palavras do primeiro quadro. Se você, aqui ó, só essa primeira aqui. Se você fosse orientar um amigo que tem dificuldade em escrever palavras com G, que dica boa você daria para este amigo? O que vocês escreveriam? Para as pessoas não, para ele não confundir mesmo. Ah, para ele saber se ele usaria o G. Ah, professora. E aí, Tominha? O que vocês colocariam? Ah, professora, eles estão falando que com E e com I fica com som de J. Então, a gente precisa pensar em alguma coisa para escrever. Esta foi a primeira descoberta de vocês. Vocês perceberam, quando a gente fez aquele quadro, que a gente leu as palavras, que a gente viu a letra que vem depois do G, vocês falaram para a professora Viviane e para a professora Kelly, que o G, quando ele é seguido do I e seguido do E, o som dele muda, vira o som de J. Como é que eu escrevo isso, professora? Para a gente deixar essa regra, para toda vez que eu tiver dúvida, eu vou lá no material, opa, G, né? Quando está seguido do E e do I, tem um som de J. Tem muita gente contribuindo e a gente acha que pode escrever, professora. Vamos escrever? Vamos escrever. Que a letra G... A letra G... A letra G... Tem... A letra G, vou fazer assim, tá? Para destacar. Tem... Som... Som... D... D... J... 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 Quando... Quando... É... 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 Seguida... 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 Pelas... Vogais... Que foi uma contribuição deles também. Vogais... E... 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 I... I... Muito bem. Então, você pode orientar o seu colega que tem dificuldade assim. Olha, quando você escrever uma palavra que com G, que tem seguida do E e do I, o som dela vai ser o som do J. Se eu já descobri isso, que o G seguido de I e seguido de E tem o som do J, o que que eu posso escrever então, a partir dessa informação, para o som do G nas palavras? O som do G agora, professora Vivi? O som do G, professora. Representa... 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 O som... G... G... O som G... Quando é seguida pelas vogais. Pelas vogais. É uma regra para o uso, para a gente perceber o som da letra G nas palavras. Essa regra é sempre construída, é importante a gente tentar sempre frisando isso, professores. Que todas as regras sejam construídas com os alunos. Que a gente vai dando condições deles observarem aquilo, não chegar e já apresentar. É muito importante que eles façam parte desse processo, que eles construam junto com a gente essas regras a partir de observações, situações que a gente é craque em criar para que eles percebam isso, tá bom? Tudo bem, Turminha? Tudo bem, professora. Print da tela para a gente ir para a próxima atividade? Print da tela para a próxima atividade. Aí o print da tela já... Isso, print da tela. Agora, vamos para o nosso segundo momento da aula. Vai ser bem legal. Eu vou mostrar para vocês a próxima tela. Ah, eles vão adorar a próxima tela. Vocês conhecem essa brincadeira? Olhem ela aí. Eles já estão lá. Que delícia! Ah, conhece essa brincadeira? Muito bem. Qual é o desafio de vocês? Observem. Vocês vão prestar atenção em tudo que eu e a professora Kerr iremos fazer, porque depois vocês vão ter que nos orientar, nos passar instruções sobre esse jogo. Então, preste atenção. Vocês vão vivenciar essa situação, que vão observar nessa situação. Eu e a professora Kerr, nós vamos brincar de stop. Uma brincadeira que a gente adora, ainda mais quando... No final do dia, que o professor fala, Junta o material, vai bater o sinal, você organiza e vai embora. O que as meninas e alguns meninos também gostam de participar. Vamos jogar stop até a hora? Toda a turma. Né? E a gente também. E a gente também brinca. Então, preste atenção em tudo que nós vamos fazer. Porque qual é o desafio? Depois vocês elaborarem as orientações de como brinca, como a gente joga o jogo do stop. Então, preste atenção. Professora Kelly, você já tem aí a sua tabela? Sim. Eu também tenho aqui a minha tabela. Estou preparada. Tudo bem que a sua é muito maior que a minha, mas... Olha lá a tabela da professora Kelly e olha a minha tabela. A da professora Vivi é muito maior. Isso. Olha lá. Perfeito. Professora Kelly, a gente conversou e a gente escolheu que nós vamos usar o nome. Sim, a gente vai ter que pensar no nome. Lugar. No lugar. Objeto. Objeto. Animal. Animal. Cor. Cor. Fruta. Sim. E total, onde a gente vai colocar nossos pontos. Ah, tá, professora. Turminha. Observe. A professora Kelly e eu, cada uma com a sua cartela, nós escolhemos os tópicos que a gente quer brincar. Você escolhe os seus. Nós escolhemos nome, lugar, objeto, cor e fruta. Animal. E animal também. Esses tópicos, vocês que escolhem. No caso, a gente chegou no acordo e foram esses que a gente escolheu. Então, preste atenção. Ela tem a cartela dela, eu tenho a minha. Chegamos no acordo de quais vão ser os tópicos. O que a gente faz agora? Presta atenção em tudo agora que vai acontecer, hein? Professora Kelly, vamos jogar o stop? Vamos jogar, professora. Vamos lá? Mas a gente precisa de alguma regra, não precisa? Ah! Nós vamos apresentar isso ao longo do jogo. Ah, vamos. Presta atenção. Tudo bem? O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar o stop. Quem terminar de escrever tudo primeiro vai gritar? Stop. Stop. Então, preste atenção. A hora que, se eu gritar stop, a professora Kelly para de escrever. Se ela gritar stop, eu paro de escrever. Combinado? Preciso de ter cida. Vamos lá? Podemos? Podemos. Então, vamos escolher a letra. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai jogar o stop, a gente escolhe a letra. Então, vamos lá? Vamos. U, E, stop, P. A, B, C. Valendo! Stop. Estop. Parei. Observem. A professora Kelly falou, stop. Eu parei. Ai, a minha letra pedagógica foi embora. Nossa, não consegui. Agora, nós vamos contar os pontos. Como se contam os pontos? Cada tópico, a gente vai ler. Se a palavra for diferente, 10 pontos para cada um. Se a palavra for igual, 5 pontos para cada um. Vamos lá, professora? Nome. Nome. Ah, professora, eles falaram que na folha de papel é mais rápida. Ai, obrigada. Obrigada. Tá vendo? Tá. Mas a gente tá brincando só para mostrar, tá bom? Nome. Carlos. Caio. Então, observa lá. Nome diferente. Eu marquei 10 pontos. A professora marcou lugar. Carapicuíba. Eu também. Carapicuíba. Por que será, né? 5 pontos. Então, 5 pontos para nós. Objeto. Caneca. Eu coloquei casco. Tá. É, o casco do barco, do navio, não vale? Casco é um objeto. Então, 10. Animal. Corvo. Zero para mim. 10 para mim. Cor. Caramelo. Zero para mim. Fruta. Caqui. Zero para mim. Muito bem. Feita a contagem de pontos, a gente vai contar o total desta jogada. Então, conta os seus pontos, professora Kelly. 10, 20, 30, 40, 50 e 5. 50 e 5? O meu foi 10, 20, 25. Estão percebendo? Mais uma rodada, professora? Vai me dar uma chance aí? Sim. Então, observem tudo. Aí eu faço a letra mais bonitinha. Não. Quando a gente está jogando stop, o objetivo não é fazer letra bonita. É falar stop primeiro. Combinado? Então, observem tudo que a gente está fazendo, porque depois você vai ter que orientar a gente a orientar uma criança que não sabe brincar. Então, observe. Nós pegamos a nossa tabela, escolhemos os tópicos, aí cada um escolhe o que quer. E aí a gente escolheu a letra. Vamos escolher outra letra, professora? Vamos. Vamos lá. U, E, Stop, P. Pode ler, por favor. A, B. Coloca o dedinho para eles acompanharem. A, B, C, D, E, F. F. Então, a letra escolhida para essa jogada é F. Espero chegar perto, né, Prô? Ah, tá. Vamos lá. Um, dois, três, valendo! Ai, ai, cor, 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 cor. Eu também estou na cor. Ih, cor, cor, cor. Cor, gente, com F. É uma cor, urgente. Cor com F. Stop. Stop. Não vai ter. Vamos lá. A Prô falou stop, o correto não é falado. Falou stop, porque eu não lembro de nenhuma cor com F. E tem. Tem, tem, qual é a cor? Tem ferrugem, tem fúcsia, tem um monte. Então, vamos pôr ferrugem. Então, a gente deixa desse jeito. Não, a gente deixa com zero, porque os professores estão brincando. Isso aí. E eles também. Eu não lembrei, você lembrou? Não. Então, vamos. Escolhemos a letra. Jogamos, escrevemos lá. Agora, o que a gente faz? Contar os pontos. Sim. Palavras iguais. Cinco pontos. Não, iguais. É, cinco pontos. Iguais, cinco pontos. Palavras diferentes. Dez pontos. Então, vamos fazer a contagem. Os professores estão brincando com a gente. Então, vamos lá. Agora, vou conferir. E as crianças também. Nome. Fátima. Eu coloquei Fábio. Ah, perfeito. Lugar. Feira de Santana. Nossa, eu escrevi França. Dez. Objeto. Frasco. Faca. Animal. Foca. Foca. Cinco. Palavras iguais. Cinco. Cor. Zero. Zero. Ai, que chique. Fuxa. Fruta. Figo. Figo. Figo, figo. Cinco pontos. Cinco pontos. O que a gente faz agora? Já marcamos os nossos pontos. O que a gente faz? A gente soma os nossos pontos. Então, vamos lá. Somos seus, professora Kelly? Já somei. Quanto deu seus pontos? Quarenta pontos. Quarenta pontos? O meu também. Dez. vinte, trinta, quarenta. Está todo mundo brincando com a gente, professora Vivi. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar o total. Vamos lá? Total. Acho que a gente vai precisar de uma água para a professora Vivi. Nossa. Eu falo para você. Você quer? Por favor. Tá. Somos seus pontos. Ai, professora Vivi, acho que pela segunda vez eu vou ganhar num jogo no centro de mídias de você. Aí, turminha, eu marquei? Sessenta e cinco pontos. E você? E eu marquei noventa e cinco pontos. Poxa vida! O que aconteceu? A professora Kelly ganhou. Nós somamos todos os pontos de cada rodada e noventa e cinco a sessenta e cinco. Agora, é com vocês. A gente passaria aqui a tarde inteira brincando. Sim. Só que o tempo da TV não permite. Brinque, brinque com os seus amigos, brinque aí. Eu quero que vocês escrevam para mim, me ajudem aí. Vão falando aí mesmo. Passo a passo, as orientações de como brincar de stop. Vocês observaram tudo o que aconteceu aqui? Vocês perceberam que nós escolhemos a letras, nós escolhemos os tópicos. Agora é com vocês. Imagine que você vai ensinar uma criança que nunca brincou de stop a brincar de stop. Pelo que a professora Kelly e a professora Viviane fizeram aqui, dão para perceber. Vocês conseguem ensinar alguém? Então, primeira coisa, professora, vamos lá. Espera aí que eu vou ler para eles. Por favor, lê lá. Quais instruções você daria se fosse explicar essa brincadeira para outra criança? Então, foi isso que você disse. Quais instruções você daria se fosse explicar essa brincadeira para outra criança? Então, vamos lá. Primeira coisa, professora Kelly? Primeira coisa, turma. O que a gente fez? Separou o quê? A gente fez uma tabela. Isso, separamos os materiais, né? A tabela. Então, vamos colocar separar os materiais? Pode ser? Separar os materiais? Pode ser? Pode ser. Separar... Materiais. Materiais. Que no caso nosso aqui foi a caneta e uma tabela, não é isso? É, uma folha de papel que a gente fez uma tabela. Isso. Certo? Pronto. E depois? A gente escolheu quais os tópicos a gente queria. Foi isso, professora? Isso. Professores, alguns professores estão já organizando o texto. Neste momento, a gente só está fazendo o levantamento das orientações, passo a passo do que aconteceu. Para isso, a gente ter condições da gente depois escrever, respeitando toda a estrutura, tá bom? Agora, é só para a gente lembrar passo a passo o que aconteceu, para depois essas orientações virarem a nossa produção de texto, tá bom? Então, eu acho, se a gente separou os materiais, a gente precisa fazer a tabela. Então, escalar a tabela, decidir quantos espaços nós vamos querer, professora Vivi. Pode colocar fazer tabela. Fazer uma tabela. E aí, vocês já vão pensando a quantidade de tópicos que vai ter, certo? Isso, a sua escolha, a sua galera. Então, nós escolheremos, separamos os materiais, fazer a tabela e depois... Escolher os tópicos. Escolher os tópicos. Você vai ter nome de pessoas, de lugares, objetos, animais, certo? Escolher os tópicos. Escolher os tópicos. Esses tópicos são aquelas que a gente vai colocar, né? Como a professora Kelly já falou. Nome, cidade, fruto. E vocês podem colocar tudo. Marca de carro, não é isso, professora? Sim, tem várias coisas. Outra coisa, professora, que aconteceu depois que a gente escolheu, o que a gente fez? A gente precisou falar stop e a gente mostrou os dedos, apresentou os textos. Falar o stop. Ah, foi aquele momento. Falar o stop e mostrar os dedos. Isso. Então, falar o stop. Falar o stop. Falar o stop. Falar o stop e apresentar os dedos. Pode ser. Então, falar o stop e apresentar os dedos. Por favor, professora Kelly. O que você precisa? Caneta? Apresentar os dedos. Os dedos. Peguei lá o intérprete, não? Não. Você está indo bem. Está indo bem? Sim. Depois que a gente falou stop e apresentou os dedos, o que a gente fez? A gente tem a contribuição lá que falaram para a gente cantar as letras do alfabeto. Isso. Para cada dedo, uma letra do alfabeto. Então, recitar o alfabeto. Recitar o alfabeto. A gente recitou. Contando os dedos. Recitar o alfabeto. Contando. Contando. Isso. Agora, os dedos têm que ser embaixo. Vou colocar aqui. Isso. Os dedos. Os dedos. Muito obrigada. Depois que a gente recitou o alfabeto e contou os dedos, a gente vai usar a última letra recitada, certo? Então, usar a última letra recitada. Isso. Que no caso nosso, a última na primeira rodada foi o C e depois na segunda rodada foi a letra F. Isso, professora? Isso. Usar a última letra recitada. Recitada. Depois que a gente fez a escolha da letra, a última letra escolhida. A gente foi escrever lá, completar os tópicos, certo? Completar os tópicos. Com a letra inicial, certo? Certo? Depois. Depois, a gente grita stop quando a gente terminar de escrever. Então, gritar stop. Isso, professora Vivi. Gritar stop. Quando terminar de... Gritar stop. E... Quando terminar de escrever. Isso. Terminar de escrever. Gritamos stop. O que aconteceu depois? Tem que parar de escrever quando ouvir stop. Parar de escrever. E depois, para terminar... Fazer a contagem dos pontos. Contar os pontos. Isso. Foi isso que aconteceu no terceiro ano? Vocês conseguiram, passo a passo, observar o que aconteceu? Então, vou voltar na tela anterior. Por favor, professora Kelly. Então, olha lá. Separar os materiais. Fazer a tabela. Escolher os tópicos. Falar stop e apresentar os dedos. Recitar o alfabeto contando os dedos. Usar a última letra recitada. Completar os tópicos. Deixa eu pôr aqui, falta um ponto e vírgula. Gritar stop quando terminar de escrever. Parar de escrever. E contar os pontos. Sim. Foi isso que aconteceu? Sim. Contamos os pontos. Turminha, vocês prestaram bem atenção? A nossa aula vai parar por aqui. Amanhã, tudo isso que a gente fez vai contribuir com a aula 9 e 10. Importante que vocês tenham percebido toda a dinâmica, todo o desenvolvimento do jogo stop. Professora Kelly, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço sempre. Hoje eu ganhei. Ganhou pela segunda vez. Mas eu ganhei. Estou super feliz. E amanhã, vou contar com a colaboração de todo mundo aqui para a gente finalizar com sucesso essa sequência. Essa sequência. Amanhã a gente finaliza essa sequência juntinhos com as aulas 9 e 10. Muito obrigada. Façam a avaliação da nossa aula. É muito importante para que o Centro de Mídia procure cada vez mais melhorar e contribuir com o trabalho de vocês. Muito obrigada, professora Kelly. Obrigada. Turminha, fiquem bem. Uma linda tarde para todos vocês e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.